Nós estamos aqui na Santa Casa com o Dr. Jonas Bernard, ele é médico neurologista e vai nos falar sobre o fevereiro roxo. Nós vamos falar sobre o tema, o mal de Alzheimer, que é, na verdade, o mal de Alzheimer. Boa tarde a todos. A demência de Alzheimer é a demência mais frequente. Não é a única demência que existe, a gente tem diversos, diversas síndromes, sintomas ou síndromes demenciais, e a demência de Alzheimer é a mais frequente delas. Com o envelhecimento, o cérebro diminui o seu volume. Naturalmente, existe uma perda de neurônios decorrente da idade. Portadores da demência de Alzheimer têm uma degeneração acelerada dos neurônios. Não se sabe atualmente exatamente os mecanismos patológicos que levam a isso, mas o que se sabe é que existe a deposição de uma proteína chamada beta-amiloide. E essa proteína começa a se acumular e levar à disfunção dos neurônios e levar aos sintomas dessa demência de Alzheimer. O diagnóstico é feito principalmente com o quadro clínico, ou seja, com os sintomas. Quais são os sintomas? Eles afetam principalmente a memória. Então, o indivíduo passa a esquecer as coisas. Inicia-se com o esquecimento de coisas simples, onde ele deixou um objeto. E gradualmente, progressivamente, essa memória vai ficando cada vez mais afetada. Principalmente para fatos presentes, fatos passados, de início, não são esquecidos, mas a memória de curto prazo começa a ser afetada. Gradualmente, o indivíduo passa a ter dificuldade de cálculo. Ele começa a perder, vamos dizer, a noção. Ele começa a perder capacidades cognitivas que antes ele tinha, como cálculo, como cozinhar, dirigir, atitudes motoras mais complexas. Ele passa a esquecer e passa a perder o seu autocuidado já nos quadros mais avançados. Doutor, e tem tratamento para essa doença? Existem, sim, tratamentos, mas, infelizmente, nenhum deles leva à remissão da doença. Infelizmente, a doença é incurável e ela é progressiva. Não há ainda, dentro da medicina, uma medicação capaz de reverter a demência de Alzheimer. As medicações que estão à disposição, elas conseguem, de maneira muito limitada, desacelerar um pouco a progressão da doença. Mas, infelizmente, a piora é inevitável até o momento. E prevenção? Temos como prevenir? Sim, essa, na verdade, é a melhor maneira de encarar a demência de Alzheimer é a prevenção. Já que ficou claro que não há um tratamento completamente eficaz para ela. Então, evitá-la é a melhor maneira de encarar a doença. Como evitar ou como reduzir os riscos da demência de Alzheimer? Com hábitos saudáveis de vida. A população esquece que o cérebro é um órgão como qualquer outro. Então, ele sofre consequências de maus hábitos de vida. Então, diversos estudos apontam que redução do tabagismo, redução do sedentarismo, da obesidade, redução do diabetes, da hipertensão arterial, levam a uma diminuição da incidência do Alzheimer. Porque ela, sim, tem um componente genético. Pessoas que têm familiares com Alzheimer parecem ter uma chance maior de desenvolver essa doença. Mas existe também um componente ambiental e de comportamento. Então, o ambiente também é decisivo, decisivo até onde se sabe, para o desenvolvimento da demência de Alzheimer. E evitar esses fatores que eu citei é a maneira mais eficiente de evitar ou reduzir o risco de desenvolver essa demência. Doutor, existe uma idade para o início dessa doença? Olha, ela é mais frequente em idosos. É interessante essa colocação, essa pergunta, porque a população vem passando por um processo de envelhecimento. No Brasil, refletindo o que já acontece em outros lugares do mundo, por diversos motivos, a população está envelhecendo. Nós temos cada vez mais idosos. Portanto, teremos cada vez mais esse problema da demência de Alzheimer, uma vez que a gente tem mais idosos. Então, a idade avançada, a partir dos 65 anos, a cada década, mais ou menos, a gente dobra as taxas da demência. Então, é um processo que a idade é bem relevante. Apesar de, infelizmente, existirem formas de Alzheimer de início precoce, que se inicia até antes dos 65 anos. É a minoria dos casos, mas existem formas que se iniciam ali aos 30, aos 40 anos. E é uma doença muito frequente, muito importante, muito prevalente na nossa população. E a gente sabe que, muitas vezes, a família sofre muito, às vezes até mais do que o próprio doente, com essa situação. De ver um familiar que, aos poucos, vai se perdendo, vai deixando de ser quem ele era. E a prevenção é o melhor caminho, com certeza. Prevenir, evitar que isso aconteça, é o melhor caminho. A gente percebe que o tabagismo está em todas as situações das doenças que nos afetam, é isso? Sim, o tabagismo, ele leva a diversas situações, diversas doenças. Tumores, diversos tipos de tumores, tem a sua incidência aumentada. As doenças cardiovasculares, as principais causas de morte no mundo são o AVC e o infarto do miocárdio. Ambas são afetadas pelo tabagismo, pelo cigarro. E a demência também, as doenças, a síndrome, os quadros demenciais, a demência de Alzheimer. A gente sabe que tem uma relação também com o tabagismo. A gente sabe que tem uma relação também com o tabagismo.